A comida feita no disco de arado e no fogão a lenha. Nosso chefe campeiro está de volta com uma dica imperdível nesta edição do Vale Agrícola. Macarronada com costela desfiada. Muito bom, sou suspeito a falar das minhas próprias receitas. Olá, seja muito bem-vindo ao Vale Agrícola, sua viagem emocionante ao mundo do agronegócio. Aos saberes e sabores, histórias da nossa gente. Um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. A produção de miniaturas da roça que se tornou o trabalho de casal gaúcho. Tratores, colheitadeiras, parecidos com os de verdade, são foco da criação, que também tem o artesanato dos porongos. O mais me interessou foi isso também, que as crianças fossem brincar de novo. Isso me interessou muito, eu adoro crianças. Tem a tenda criada para vender produtos da roça e que tem um mini zoológico. Isso aí é uma paixão desde piazinha, né? Desde criança, né? Sempre gostei de aves, sempre gostei da natureza. Vamos mostrar como funciona uma avaliação de gado Nelore. Do que o Valdecir Marim, que está aqui julgando os animais para poder explicar para a gente. Duas casas e uma igreja na cor preta. Qual será a explicação por detrás destas construções? Vamos conversar com a dona Hildegard, que mantém a estrutura com um jardim cheio de flores. Comprada, lembro de quinta e era passada nas casas. E o chimarrão já está pronto. Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. Lá em 15 de novembro, no Rio Grande do Sul, a nossa equipe foi conhecer uma família que trocou a carteira assinada por uma tenda rural, onde o foco é a venda de produtos da colônia. E também por lá, eles têm mais de 70 tipos de animais. Entre o verde e o som da natureza, o espaço reflete um equilíbrio onde a preservação e o respeito pelo meio ambiente caminham juntos. Olhe os curiosos que chamam a atenção de quem passa as margens da rodovia, próximo ao aterro onde nasce o rio Jacuí Mirim, em 15 de novembro, no Rio Grande do Sul. Neste refúgio de preservação e diversidade, mais de 70 espécies de animais vivem em perfeita harmonia. Porquinhos da Índia, ovelhas e uma grande variedade de aves convivem em um ambiente que promove a paz e o contato do visitante com a natureza. Isso aí é uma paixão desde piazinha, né? Desde criança, né? Sempre gostei de aves, sempre gostei da natureza, fui criado no meio rural. Então é uma, vamos dizer assim, é uma cachaça do bem que a gente cultiva e que a gente tem. Trazer para as pessoas que não têm acesso ao meio rural. Pessoas da cidade, muitas vezes, cidades maiores que a gente atende, muitas, muitos, né? Não têm o acesso. A gente tem o meio aqui, ao mesmo tempo, pega uma parte urbana, que seria um fácil acesso, e ao mesmo tempo a gente traz várias coisas, o que acontece na colônia. A preservação é um dos focos principais. Durante a época de acasalamento, o espaço se enche ainda mais de vida, com novos animais nascendo e mantendo o ciclo da natureza. Agora, primavera, até final de fevereiro, várias espécies estão em época de acasalamento, de reproduzir. E os psitacídeos são mais assustados. Chega gente, é criançada, faz um barulhinho. Então nós deixamos eles separados, né? E os faisões, as galinhas, os outros animais não são tão assustados assim, né? Vamos dizer assim. São em torno de 400 animais, mais ou menos, né? Porque a gente tem psitacídeos, tem as araras que a gente foi buscar no criadouro. As araras até têm uma particularidade. Tu não pode pegar e criar. Elas têm que vir no criadouro. Elas têm uma documentação. É todo cheio de nove horas. Desde tipo sanguíneo, nota fiscal, tem que vir no criadouro legalizado. Então por isso que a gente tem elas como o nosso xodó, né? O Kiko e a Lola. Todos os bebedouros são automáticos, né? Então são bebedouros pequenos que têm água fresca o dia todo, né? Então eles são tratados uma vez por dia. Todos os dias a gente tem nossa lavourinha. Quando a gente produz o pasto verde, porque o animal precisa do verdinho lá deles, né? Então a gente mesmo que produz a maioria do verde, né? E é complementado com ração. Cada um com a sua ração específica, né? Entre os animais, uma história que chama bastante atenção é da ovelha Bé. Ela é uma ovelhinha de apartamento. E há cerca de um ano, os donos viram que ela ficou grande demais para a residência e doaram ela aqui para o espaço. Uma curiosidade, o Fernando conta que, de tão arteira, ele adotou uma segunda ovelha. Essa daqui, a Aurora. E o resultado foi travessura em dobro. Só que ela gritava dia e noite, dia e noite. Eu disse, poxa, o que eu vou fazer? Daí a gente foi atrás para arrumar uma companheira e a gente arrumou mais uma ovelha, que é a Aurora, né? Mas a intenção era para diminuir as artes que ela fazia. Mas, na verdade, multiplicou, né? Agora são duas que estão fazendo bagunça que parece que são cinco, né? A grande quantidade de vegetação que observamos na imagem de drone não existia por aqui 20 anos atrás. A família se dedica diariamente no trabalho de reflorestamento e proteção das margens do rio. O barranco lá embaixo foi muito reflorestado, na mata ciliar lá embaixo ali foi muito reflorestado. Lá são muitas árvores nativas. E também surgiu o nome daqui, Tenda Rural do Aterro. Primeiro porque é rural e, segundo, porque a gente está do lado de um aterro. Que dividem os dois lados da barragem, né? Onde é que nasce aqui o rio Jacuí Mirim e depois forma-se o rio Jacuí, que vai desaguar em Porto Alegre lá. O espaço foi idealizado pelo Fernando e sua esposa Carla, que há nove anos decidiram largar as profissões e se dedicar completamente à construção do espaço, que também conta com uma tenda e um restaurante que recebe visitantes de todas as partes. Sempre tive um sonho, tive um sonho de trabalhar com produtos vinculados à agricultura. Nós começamos aqui com uma tendinha, só fazendo produtos coloniais. A gente produzia hortifruti, morangos, tomates, alfaces, verduras e mais a tendinha de produtos coloniais. Isso a gente começou e foi ampliando. Acostumado com aquele valor certo durante o mês, né? Foi, iniciou de uma coisa, vou começar e deu certo, né? Tanto é que eu trabalhava no posto de saúde aqui, 14 anos, né? Enfermeira. Decidi também pedir demissão porque o Fernando já não vencia fazer as coisas sozinha, né? Sempre tive interesse em criar os animais e agora tenho a oportunidade de junto com o nosso comércio aqui, que é produtos coloniais, nosso restaurante, então de fazer um ponto turístico, um ponto turístico voltado ao meio rural. O espaço da estufa foi remodelado e virou o recanto das flores, reaproveitando o sistema de irrigação e até os slabs, antes usados para cultivar morangos, agora usado nas flores. A parreira de uva nessa parte externa aqui, né? O pessoal já pensou, chega, colhe sua própria uva, pode comer aquela fruta que a gente não vai no mercado e compra. A gente vai, a gente come. Está na natureza, a gente tira direto do pé, ela fresquinha, novinha, uma coisa assim. É diferente, passa... Tu está sentado aqui, tu escuta o barulhinho da água, da fontezinha. Uma área verde, mais aconchegante, para o pessoal sentar, se espichar, tirar aquela fotografia. E como a gente gosta de planta, onde é que você olha aí, tem planta, né? Pássaros, pavões, patos e fazões, das aves mais comuns até as mais raras. O Fernando explica que o custo fixo de manutenção para os mais de 400 animais não é baixo. Mas isso não é problema. O que ele vê todo dia aqui, não há dinheiro que pague. Eu sempre gostei, sempre criei, e hoje tenho a oportunidade de mostrar o cuidado, mostrar tudo como é que é. O pessoal vem, traz as crianças aqui no restaurante, aproveita para fazer um passeio bem bacana, bem legal. Eu não sei se isso está no sangue ou o que acontece, porque o amor que ele tem vai passando tanto para mim quanto para minha irmã e para as gerações futuras, eu creio eu que vai acontecer. Eu gosto bastante porque tem os animais, aí eu posso ir lá brincar com eles, às vezes até tem a Bec, eu brinco com ela bastante, quando eu corro com ela, ela vem atrás, correndo, bem feliz. Eu gosto bastante e pretendo continuar esse sonho da mãe e do pai. Você vai acompanhar agora uma exposição com o julgamento de animais da raça Nellore. E como será que isso funciona? Quem conta mais é o repórter Bruno Faustino. Na passarela, um desfile de beldades. Aí estão os melhores animais da raça Nellore. Você aí de casa deve estar se perguntando como é a avaliação de um animal como esse. E ninguém melhor do que o Valdecir Marim, que está aqui julgando os animais para poder explicar para a gente. Valdecir, como é uma avaliação de um animal como esse? A avaliação de um animal, ela acontece em duas etapas. Na dinâmica é quando o animal se locomove. E na estática é a hora que ele para. Na dinâmica, nós olhamos os aprumos anteriores e posteriores. Nós olhamos o comprimento. E quando ele para, nós olhamos a frente do animal, se ele tem boa abertura toráxica, se tem boa abertura, ele tem bom arqueamento nas costelas. Se tem bom arqueamento nas costelas, ele tem uma linha de dorso de boa qualidade. E nós olhamos a parte racial. O que é a parte racial? É a cabeça do animal. É o chanfre, a boca, as orelhas. Se o animal tem chifre, se não tem chifre. Todo mundo começa com nota 10 e vai descontando ou vocês chegam na nota do mínimo para o máximo? O juiz tem que ter o padrão da raça na sua cabeça. E o padrão sempre é 10. E ele tem que procurar esse animal de melhor avaliação dentre aqueles que estão sendo julgados por categoria. Então a nota é crescente. Imagine você a sensação de ter uma vaca premiada numa exposição tão importante como essa. O Silvio Mesquita é criador e já teve essa felicidade. Silvio, conta para a gente como é participar de uma competição importante como essa e sagrar-se campeão. Eu sou um grupo de amigos, Sotaque, a gente sempre está presente e essa união faz uma diferença muito grande na nossa vida a partir do momento que existe um carinho com os animais, com as pessoas. Então é um envolvimento muito gratificante. O Sotaque não nega. É do Rio de Janeiro. Sim, apadreado por outros cariocas que me trouxeram para esse negócio que hoje eu me sinto muito honrado. Como é a paixão pelo Nelore? Dá para explicar? É uma questão de que quando você é criança ou você vai ser jogador de futebol ou você vai ser um fazendeiro. Hoje, inclusive, eu tenho muitas parcerias e aos poucos eu estou conquistando esse sonho. E é fácil cuidar de um Nelore campeão? Qual é o trabalho que tem que ter por trás para se alcançar esse resultado? No mercado existem vários animais que são campeões e eu estou começando a galgar algumas coisas perante isso. Eu tenho um animal, a tocaia, que é o que me acompanha, que me trouxe para a raça e que aos poucos agora... Estou quase que casando com ela, né? Porque vender eu não quero. Mas a gente tem que ir aos poucos e ir conquistando passo a passo esse mercado. A gente pode dizer que o Nelore hoje é a raça que tem a cara do Brasil. Aqui comigo está o André Locatelli, gerente executivo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. André, como é que o Nelore conseguiu ocupar esse espaço na nossa pecuária ao longo dos anos? Olha, eu acho que as características funcionais do Nelore foram o que justamente deram essa amplitude, né? Uma raça vinda da Índia que tem o registro de um número não tão grande de importação, de entrada de animais no país, mas justamente devido à sua rusticidade, devido à sua funcionalidade, acabou dominando a pecuária brasileira, o Brasil como um todo. Então, essa funcionalidade que deu essa magnitude e agora, mais recentemente, não só essa eficiência, essa rusticidade, mas também hoje já o Nelore com certeza é capaz de atender, inclusive, mercados mais exigentes em termos de qualidade de carne. Uma raça realmente fantástica. Ainda nesta edição, nós vamos conversar com a dona Hildegard. Ela mora em uma casa preta e na comunidade tem também uma igreja da mesma cor. Qual será a história por detrás disso? E no último bloco da edição, vai ter receita de macarronada com costela desfiada, feita no discão de arado, no chalé do Vale Agrícola. Aliás, você sabia que está rolando uma rifa da primeira hospedagem no chalé do Vale Agrícola? Você pode procurar, né? É só escanear o QR Code que aparece aqui no vídeo ou também a gente vai colocar o link da rifa na descrição da transmissão ao vivo. Custa apenas R$ 10,00 e você pode ter esta oportunidade de ver de perto um pouquinho mais este lugar que foi planejado com muito carinho e ter também um pouquinho mais de conhecimento sobre esta vivência do Vale Agrícola. A gente vai preparar um café especial para estes primeiros hóspedes. E daqui a pouco, o casal que se juntou na vida e no artesanato. O Vili e a Cirlei fabricam brinquedos agrícolas como tratores e colheitadeiras cheios de detalhes. Já, já a gente conta mais. Há 30 anos no mercado, a Mojiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quilantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros. Sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mojiana.com e saiba mais. Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa. O planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade. No campo tem coisas que o tempo não muda. Mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução. Dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi. Somos feitos de valores. E agora vamos contar a história de um casal gaúcho que se juntou na vida e também no trabalho. Eles fazem brinquedos de madeira que são réplicas de tratores, colheitadeiras e também fazem o efeito dos porongos. Confira na reportagem de Larissa Schaefer. Tratores, caminhões, até miniaturas de colheitadeiras. Tudo feito com cuidado que parece dar vida a cada peça. Por trás desses brinquedos que alegram a criançada está o trabalho dedicado de um casal gaúcho de 15 de novembro. O Vili e a Cirlei decidiram na aposentadoria se dedicar ao artesanato. É uma coisa que quando eu entro aqui dentro e começo a fazer, é uma alegria para mim. Fazer e daí tu já vê quando está pronto e quando está funcionando bem as coisas, certo? Ah, eu adoro. E outra coisa, sim. A gente trabalha quando quer. Bem que a gente trabalha às vezes de segunda a segunda. Agora que eu passei um pouco meio adoentada, então a gente reduziu um pouco. Eu mais, né? Mas a gente faz o horário da gente. A Cirlei, que tem 57 anos, conta que desde os 10 anos já trabalhava com artesanato. Há três anos conheceu o Vili, que hoje tem 58 anos, e decidiram se unir na vida e no trabalho. Comecei a fazer curso de pintura. Eu fazia muito pano de prato, jogo de banheiro, no tempo que te ajuda, emborachado. Então eu participava sempre de artesanato em feiras. E aí depois, no pavilhão da agricultura familiar, um dia eu cheguei e tinha uma mulher que pintou por um. Ah, não. Eu olhei e disse, é isso que eu quero. Sempre trabalhei em posto de gasolina ou motorista de caminhão. Aí depois que eu me separei, eu estava morando em Marau, eu vim para cá, conheci a Cirlei, e ela já estava trabalhando com os Purungo. Aí eu pensei, não, a gente podia fazer junto uns brinquedos para botar nas feiras. E aí comecei. Claro, os primeiros não foi tão legal, ficaram meio estranhos. Desde então, os brinquedos estão cada vez mais realistas, com rodas que giram, caçambas que abrem e até colhedoras em movimento. Quando eu olho no celular os moldes, geralmente eu não faço do mesmo jeito. Eu mudo muito, mudo bastante. Às vezes eu faço o molde pequenininho, daí já quando eu vejo já está muito grande e às vezes você até me fala, faz, mas pequeno. Mas eu adoro quando está grande, tu enxerga as coisas. O processo de fabricação começa pela escolha da madeira, de preferência eucalipto branco ou pinheiro, por ser mais fácil de serrar e também mais resistente, deixando o brinquedo mais forte. Para fazer os tratores, eu tenho que selecionar as madeiras, que é uma madeira não muito dura, sabe? Porque a madeira dura, ela já é mais dura e fica mais pesada. Então eu seleciono uma madeira boa, aí eu faço o desenho, daí começo a recortar, aí depois já vai virar isso aqui, já está bem adiantada, já está até lixada. Essas peças aí vão ser a escada. Esse aqui é o banco do trator, aqui depois eu boto ainda o volante, a direção para fazer. Aí tem os para-choques que vai, vai lâmpa, os farolzinhos que a gente bota, bota o escapamento do trator. Que nem, olha aqui, esse aqui, esse aí eu fiz o trabalhadinho, essa aqui, na verdade, só tem que lixar agora, porque esse aí está tudo bruto ainda. Isso aqui é tudo feito na mão, não tem máquina para isso, eu não tenho. Aí eu já faço também assim, os outros tipos de rodinhas, já que esses aí seriam para as coletadeiras, a diferença é o corte, o trator é mais assim, porque esse aqui é mais rápido, sabe? Esse aqui já é mais demorado. O corte é feito com precisão para garantir que cada detalhe, por menor que seja, torne o brinquedo funcional. E então, é hora de lixar cada peça. Olha a diferença, olha isso aí. Quanto mais madeira, mais lisa, mais bonito fica. Então tem que quebrar um pouco esses cantos, porque isso pode cortar para as crianças. Então eu pego essa máquina aqui, e daí eu quebro esses cantos assim, olha. E aí, olha só a diferença aqui, quanto aqui, isso aqui corta, então eu faço todos os cantos assim, para as crianças não se machucarem. E tudo vai, vai lixo, vai prego, vai parafuso, sabe? De tudo um pouco vai. E precisa, e eu não gosto só de colar, eu gosto de fazer o furo, para não rachar, eu gosto de pregar, mesmo com o parafuso, mesmo para ficar forte mesmo. Não que as crianças vêm ficar, brincar dois dias e já se foi. Não, eu quero que a criança brinque, deixa na chuva, não faz mal, e que dure mesmo. Depois de prontas, é hora da pintura. A Cirlei faz questão de dar a cor à mão, uma camada de tinta por vez, para garantir o acabamento perfeito. O uso de tintas automotivas foi uma sugestão do filho, que observou que esse tipo de tinta seca mais rápido. O que antes levava até dois dias, hoje demora apenas dez minutos. Geralmente é duas mãos. Duas mãos é sempre, né? Mas tem algumas cores, que nem o verde e o jondir, tem que passar três mãos com o pincel. E é mais econômico a gente usar o pincel, porque se for usar, a gente já tentou também pintar com a pistolinha, mas aí se perde muita tinta. Então, a gente optou por pintar tudo à mão. Os brinquedos sou eu que pinto todas. Alguns que nem eu vejo, que nem eu estou mostrando aqui. Isso aqui é para ser uma careta. Essa é a parte de trás, onde ela vai descarregar agora. Que ele mudou já. Essa é a primeira. Então, essa aqui está praticamente inteira. Ela está montada, então eu pinto ela montada. Mas os tratores e outros brinquedos, a gente pinta por peças e depois monta, né? Várias peças. Além dos brinquedos, o casal também faz araras, papagaios e joaninhas para enfeitar o jardim. E nesta sala, também é feito o acabamento dos porongos. porongos vem, a gente lava ele. Depois de lavado, você tem que furar o buraco aqui, você fura aqui, tu tem que tirar a semente. Coloca o arame e passa o fundo. Aqui eu tenho um que está ainda com uma parte do fundo. E aí, tu vai usando. Quando tu usa, tipo, um amarelo que nem aqui, aqui eu tenho que fazer duas ou três mãos do amarelo, porque o amarelo, ele não cobre muito bem. Aqui eu já tenho uns cachepô, aqui, ó, já encaminhado. Então, aqui falta terminar de pintar. Esse aqui vai ter um macramê que vai segurar ele. Aí você pode colocar o vasinho de flor aqui dentro. Então, ele é por etapas, né? Aí, depois de... Tá tudo pronto, né? O arame, passa o branco. E aí, vai passando as etapas das tintas. Quando é uma abelha, então, tu vai passando o amarelo dela, depois eu faço uma roupinha, uma calça jeans. Aí, a parte da cabecinha é preta. Aí, tu vai fazer a roupinha da forma, a roupa, que vai fazer um chanfrado com umas costurinhas. Eu faço muito esse pôr-do-sol aqui. Eu faço um coqueiro aqui. E aí, a gente faz o pôr-do-sol, né? No pôr-do-sol. É um que vende muito. Então, assim, às vezes... Agora, eu tô criando alguma coisa nova que eu tô tentando pintar uns tucano e umas araras em cima. O investimento não é pouco. Já que, além de cola de madeira, o Ville faz questão de pregar e parafusar para garantir que as peças fiquem firmes. E até na chuva dá pra esquecer que não tem problema. Do galpão, os brinquedos vêm para esta sala onde é feita a venda. São mais de 50 tipos diferentes fabricados pelo casal. E os preços variam bastante. No caso dos tratores, pode custar aí de 100 até 300 reais um modelo mais complexo. Esse aqui, por exemplo, que as rodas se movimentam, pro futuro, a ideia é fazer com que acompanhe o movimento do volante. Isso aqui seria uma semeadeira pronta já, já com os acabamentos tudo feito, que demora um pouco mais pra fazer. Eu faço o trabalhadinho aquela roda também. seria a escadinha, seria as rodas, planeador, que planear as terras pra ficar planeinha de novo. Aqui engata o mesmo no trator, engata. Aqui também, ó, ela gira. E é tudo assim, forte, sabe? Isso aí deixar na chuva. Isso aqui é madeira, gente. Isso aqui não estraga. Olha que lindo. Dá vontade da gente começar a brincar ainda, né? O artesanato tem a característica de nenhuma peça ficar igual a outra. E no processo de produção assim, difícil também não pensar na reação de quem vai receber um desses itens como presente. E o que mais me interessou é porque as crianças, eu queria muito que elas fossem brincar de novo. Porque as crianças, assim, elas começaram a brincar muito com o celular. E, sabe, o celular tem muita coisa que não... para as crianças pequenas. Então, o mais me interessou foi isso também, que as crianças fossem brincar de novo. E isso me interessou muito. Eu adoro criança, então, foi que eu comecei a fazer os brinquedos. Mas é bom demais, sabe? Quando tu vê as coisas dando certo, é o que interessa. E ela já sempre estava trabalhando com os porungo, então, a gente se uniu e está dando certo. E para nós está bom. A gente quer viver só isso. Trabalhar para viver. E deu, né? Hoje em dia, com a idade que nós estamos, tem que fazer o que gosta mesmo. Uma casa preta. E que tal? Igreja preta? No próximo bloco, vamos mostrar a história por detrás destas construções lindas e históricas. O Jardim da Dona Rio Degar também é um cartão postal, sinônimo de muito esforço e capricho. Garantindo sempre a qualidade de todos os processos onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão. Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A FECO Agro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o nobre alga mais com alga marinha, litotânium, estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o cooper animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes nobre com alga mais e cooper animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas a FECO Agro. Triturador florestal Destroi a Solution. É uma solução robusta e eficiente para limpeza de áreas florestais e agrícolas, trituração de vegetação e para manutenção de terrenos. Tritura vegetação com até 25 centímetros de diâmetro podendo ser acoplado em tratores a partir de 100 cavalos. disponível nos modelos 2050, 2450 e 2750. Equipamento frontal que oferece conforto, praticidade e ótima visão de trabalho. Possui sistema de amortecedores de impacto e estrutura reforçada garantindo durabilidade e alto desempenho. ROR A inovação que o campo precisa. Na vinheta do Vale Agrícola sempre aparece uma igreja que chama muito a atenção, principalmente por conta da cor dela, preta. Mas qual será a história por detrás disso? Nós fomos até o município de Agrolândia para conversar com a dona Hildegard e olha só, tem muito mais história por detrás disso. A comunidade do Ribeirão do Tigre em Agrolândia, Santa Catarina é conhecida no Estado e Brasil afora por uma igreja peculiar. Construída em 1933 é toda feita em madeira e com telhas germânicas pintadas. Mas é a cor que mais chama a atenção, a única igreja preta da ISLB que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana em todo o Brasil. E para contar esta história a gente vai um pouco mais à frente na comunidade. No jardim na frente da casa que tem curiosamente a mesma cor encontramos a dona Hildegard que está prestes a completar 94 anos. Ela conta que as construções foram feitas por dois irmãos imigrantes alemães em 1933. A antiga escola da comunidade também tem o mesmo estilo todas inspiradas em modelos de época que já existiam na Alemanha e inclusive com este impermeabilizante muito usado lá o carbolinion feito a partir do alcatrão. Comprado além de fibra e era passado nas casas e conservava a madeira. Para conservar a madeira e já pintava também. E ele era assim e cuidava porque ele queimava se pingava e batia o solo em cima e queimava. Um dos construtores era seu Otto Grimm sogro da agricultora que na época criou o óleo de sassafras. Aí o meu sogro começou a inventar uma panela de pressão esse sassafras ele cortou o cavaco pedacinho assim tudo o cavaco e botei dentro da panela e cozinhou aquilo. Depois saiu o óleo não sei também como que foi só sei que ele estragou a panela da sobra fazia o óleo de sassafras. Este óleo de sassafras usado principalmente em medicamentos e armamento bélico logo começou a ganhar mercado inclusive sendo exportado para outros países. Era picado e iam tambores e nos tambores tinha uma serpentina onde passava vapor. E aí então por meio desse tambor saiu o óleo desse cavaco. Que grande! Bem interessante e esse óleo ficava em cima da água né? A história da família da Hildegar também é no mínimo interessante. Ela é filha de imigrantes alemães. O pai o pastor Hermann Steyr atuou entre 1930 e 1971 em paróquias de toda a região do Alto Vale. E depois durante a guerra ele era o único pastor nessas redondezas aí ele tinha que fazer Itupuranga Rio do Sul Taio e tambor do Central. Porque nas férias aproveitava e ia sempre junto. E tambor do Central também íamos de ônibus depois ia de carroça ou de charrete nas comunidades né? E tudo assim dormia nas caixas do pessoal eu sei que aqui na Colena eu sei que uma vez o meu pai me procurou era um chão de detalhes que era um colchão de palha de milho e eu tava bem lá dentro aí. Hildegard também lembra de tempos difíceis Herman chegou a ser preso duas vezes no tempo em que falar alemão se tornou crime nas colônias. Um dia em Itaió ele falou com alguém em alemão e isso alguém escutou e denunciou ele disse que meu pai tava falando alemão aí ele foi preso ele teve duas vezes preso lá em Florianópolis tinha que trabalhar nas aeroniseiras não é como hoje que quando é preso ele fica sentado lá pensando o que que eu vou aumentar agora né eles tinham que trabalhar mesmo no duro eu sei que uma vez que eu falava o R R de alemão é diferente do R de aí veio um policial um delegado sei lá aí ele disse tem que falar o R diferente mas eu não sei falar murginho de mento das heranças da colonização ela nos mostra algumas riquezas como este piano a gente não tem mais essa agilidade de e que música que a senhora gostava de tocar nele eu tocava de tudo um pouco essa era a nossa casa em do sul antigamente agora não existe mais arrancar foi meu pai que pintou a casa é uma composição de objetos antigos e recordações do passar das décadas essa ganha de presente do meu marido é lá na casa a mãe era luminosa eu voltava muito também mas ali as velas você precisa fazer uma festa de velas o que lá de dentro veio da Alemanha só a caixa foi feita aqui mas o carrilhão está estragado quando a gente puxa ele vai batendo vai batendo até que está morto na rua um quintal que sempre foi referência em beleza cartão postal da cidade uma mistura das flores plantadas na época pela sogra até as que a dona Hildegard faz questão de renovar toda a estação pena já está já está desfoliando porque tem épocas que as rosas florescem que é uma coisa de repente para parece que descansa né e depois a gente poda eles uma vez por ano e também fica parado um tempo depois começa ela tem dois tipo né tem a escura e tem a clara agora esse ano deu muito 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 por exemplo até agora tinha azaleia assim tinha azaleia tinha camélia agora vem a amarela a margarina amarela só que agora a senhora não cuida mais sozinha disso tudo não não dá mais não posso eu gostava mas não dá porque para a gente vai nunca ter uma perna para cá e outra perna para cá não dá dona Hildegard é viúva há mais de 30 anos o esposo seu Erhard faleceu de câncer ele também era um apaixonado pelo jardim e pudemos ver muito disso nas fotos antigas com filhos e netos ela conta que o namoro demorou a sair mas o casamento foi rápido nós vamos em julho e em novembro casamos não precisava ter coisa melhor a gente sentiu as minhas maravilhas sempre foi uma coisa muito boa a gente se entendia bem ele era muito atencioso muito querido todo domingo ele trazia uma flor para mim assim como a gente não encontrou hoje em dia então ele queria seis e eu queria quatro filhos e ficou no cinco deu uma balanceada no pedido a renda a renda da família vinha do plantio da cana limão para fazer o óleo e do aipim vendido para fábricas depois quando não deu mais nada de óleo essa frase então nós paramos com tudo então que não que não podia mais cortar essa frase e o marido já sempre diz olha essa o que nós estamos fazendo agora talvez os bisnetos vão colher porque é uma árvore que demora muito muito para crescer mesmo já com idade avançada a dona Hildegard conta que adora os dias bonitos quando pode caminhar pelo jardim e cuidar de uma planta aqui outra lá e ver um pouquinho de todas as cores que a natureza pode oferecer ela também não perde um dia de culto e não se incomoda de ficar sozinha? não eu estou contente e estou feliz eu faço meu pó lavo minha roupa passo a roupa muda a roupa de cama meus filhos às vezes de lá de brusca eles mantêm passar uns dias aqui eu gosto de minha casa eu gosto de minha cama Deus está ao meu lado cuida de mim e aí está bom construções lindíssimas e que sorte a nossa preservadas e no último bloco desta edição vai ter receita especial já já o Gilson Foizer e o seu discão de arado entram em cena para preparar uma macarronada com costela desfiada para sua propriedade com o agrochop você pode comprar e vender animais propriedades rurais máquinas máquinas e implementos e até veículos e o melhor você anuncia sem custo agrochop feito para o agro do que é feita a cooperação é feita de união e do que é feita a união essa é feita de confiança confiança este bem valoroso que com o tempo torna-se ainda maior mais forte e produtivo é e a gente sabe bem disso porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio cooperativa cravil 50 anos uma história de confiança em 10 anos a domo solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó a domo solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar saiba mais em www.domosolar.com.br domo solar quem gera energia economiza de verdade quer aprender mais uma receita campeira hoje Gilson Foiser e o seu discão de arado estão de volta para a preparação de uma macarronada com costela desfiada Olá pessoal a receita que eu vou ensinar para vocês hoje é uma costela desfiada com macarrão no discão do arado nosso discão já está posto ali vamos botar um fio de azeite aqui no nosso discão então primeiro passo a gente vai dar uma fritada aqui na nossa costela para fazer uma crosta nela para dar um gostinho de frito certo então vamos lá vou botar sal de parrila aqui dentro do disco mesmo e vamos deixar ela dourar bem a gente já deu aquela selada bacana aqui na nossa costela nossa panela de pressão um pouco pequena mas a gente vai dar jeito aqui de organizar tudo certinho continuando aqui as duas cenouras raladas grossa certo a páprica defumada uma colher uma colher de orégano o nosso tomate dois tomates também a nossa pimentinha a gosto sempre lembrando e lembrando que daí a costela também já foi sal lá no discão aqui nós vamos consertar o sal só no final e daí a nossa tacinha de vinho tinto beleza pessoal vamos tudo certinho aqui dentro já vamos levar lá para o fogão e deixar por mais ou menos uma hora depois que levantar a fervura beleza pessoal continuando aqui a nossa receita da costela com macarrão a gente vai aqui a água nossa água aqui fervendo vou botar meia colher de sal aqui e eu sempre gosto de colocar também um fiozinho de azeite de oliva que acaba dando um sabor diferenciado aí no nosso macarrão certo vamos vamos colocar aqui dentro lá no discão de arado que está a nossa que onde a gente selou nossa costela eu já vou entrar com um bacon para dar uma uma fritadinha nele pode se ver que ainda está até o sal aí da costela lembrando que a gente está usando aqui o disco de arado certo um estilo mais bruto um estilo mais rústico mas se você não tiver uma frigideira uma cassarola ou uma panela e quiser fazer essa receita pode ser sem problema nenhum vamos aqui enquanto que o nosso bacon frito aqui a gente vai ver como é que ficou a nossa costela e vamos desfiar ela será que ficou boa é o ponto que a gente queria o osso até já caiu aqui dentro esse molho aqui a gente vai reservar ele aqui que daqui a pouquinho a gente vai usar também certo enquanto isso vamos desfiar aqui nas costelas geralmente tem uma membrana por baixo que a gente pode tirar tá gente quem quiser tirar um pouquinho da gordura eu não vou tirar porque isso aqui que vai dar o sabor no nosso prato mas se alguém quiser tirar também pode tirar certo já demos aquela organizada básica nosso bacon bem frito e agora para dar um talento também eu vou botar uma colherada aqui de manteiga certo e agora a gente já vai entrar com a nossa cebola vamos refogar bem a nossa cebola aqui a nossa cebola chegou naquele pontinho que a gente quer a nossa costela desfiada a gente vai colocar aqui e agora a gente vai dar uma refogada nela junto aqui com a cebola a gente tem aqui no vidro mas eu vou botar um tanto aí mais ou menos como se fosse o tanto aí de uma lata de molho de tomate certo já vamos dar uma refogada junto aqui e aqui a gente vai colocar metade da salsinha e da cebolinha e agora vem aqui o molho do cozimento a gente vai deixar agora dar uma cozinhada aqui dar uma pegada bem do sabor dos temperos já deu uma reduzida boa agora eu vou testar o sal certo vamos lá umas duas pitadinhas de sal e a gente já vai aproveitar e agora a gente vai entrar com o nosso macarrão eu não deixei ele cozinhar 100% na panela eu deixei ele meio al dente porque aqui no discão de arado ele ainda vai dar uma cozinhada tá bem misturadinho nosso macarrão e agora a gente vai tá finalizando ele então aqui nosso macarrão com costela dá uma ajeitadinha aqui vamos tá finalizando aqui com o resto da salsinha e da cebolinha vamos finalizar com um queijo um cheirinho de orégano e para encerrar um tomatinho cereja aí para dar um charme no nosso prato então é isso gente nosso macarrão com costela desfiada e chegou a minha vez então a gente vai ver o que 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 se sucedeu aqui do nosso da nossa receita muito bom sou suspeito a falar das minhas próprias receitas faça aí na sua casa experimente que você vai sentir o prazer que eu estou sentindo agora até a próxima e um forte abraço e é assim que a gente se despede de mais uma edição do vale agrícola tenha dias produtivos de trabalho a gente se vê até mais tchau tchau